Bora fazer um unboxing, eu gosto demais quando eu recebo as coisas assim, o pessoal da, como é que fala aqui, CK Bike Parts, né, mandou alguns produtos pra gente testar, então eu vou abrir pra poder ver o que é que veio, certo? Se você tem uma empresa que trabalha com produtos relacionados ao ciclismo e gostaria de ver, né, a gente fazendo um trabalho mais ou menos igual esse aqui, né, de estar apresentando aqui no canal, então basta me chamar no direct lá no Instagram que eu te passo o endereço, e olha que legal, cara, eles mandaram pra gente testar selante, glue selante da CK Bike, nunca te deixa na mão. Então, aqui tem o contato deles, ó, o WhatsApp, o Instagram deles, né, que é o CK Bike Parts, certo? Distribuído por eles mesmo, CNPJ tudo bonitinho, o que tem aqui? Composição? Tem. Recomendações, selante desenvolvido para pneus e aros tubeless, antes da utilização deste produto, recomenda-se que seja feita a limpeza por um profissional especializado, e o mesmo aplique este produto, aplicar de 120 ml a 150, né, por pneu. Legal, cadê a composição? Composição aqui, ó, latex natural, água, dióxido de silício, o que é este aqui? Essência corante, contém amônia na sua intensidade de 0,06, ou seja, excelente. Tem muita gente que tem um negócio assim, a gente fala assim, ah, mas tem amônia. Eu prefiro que tenha amônia com um controle de qualidade igual a este aqui, certo? Que fala que tem seu 0,06, do que tenha outro tipo de solvente ou composto aí que possa danificar o pneu, porque só danificaria pneu ou amônia se ela fosse em uma quantidade exagerada. Então, ele mandou para nós aí, um, dois, três, quatro frascos, certo? Opa, parece que mandaram adesivinho. Ah, que legal, mandou uma cartinha, bacana. Olá, Daniel. Nós da CK Bike Parts estamos te enviando um dos nossos produtos, o nosso selante glue, e um selante glue, um selante a base de latex desenvolvido para pessoas como você, que gosta de qualidade, preço baixo e melhor ainda, um produto que não vai te deixar na mão. Um grande abraço da equipe CK Bikes, aqui o nosso logozinho aqui do Mais Bike. Nossa, muito obrigado aí, gostei da cartinha. E veio vários adesivinhos aí, lá dentro tem mais alguns. Que bacana, gostei muito, pessoal, da CK Bike. Valeu aí, principalmente, ó, o meu contato é o Kaique, que fez o envio, certo? Então, está aqui, ele mandou para a gente aí, quatro selantezinhos aí, e pela quantidade especificada aqui, que é de 120 ml na embalagem, quer dizer que eu posso fazer, né, uma roda com cada frasco desse, vai dar para mim fazer testes bem legais aí, e está trazendo para vocês o resultado. Não fique esperando, Daniel, furar pneu de propósito para mostrar para vocês, certo? Não, nós vamos testar no uso normal. E aproveitando que nós estamos fazendo a unboxing, vou abrir aqui mais um produto, que também é relacionado a esse produto, certo? Mas, isso aqui foi uma compra que o meu amigo Vini fez. Pneu Mescal 3 XC Trail da Vitória, certo? O Vini já tinha, já está, né, utilizando um desse na X, na X, na X, na Epic dele, certo? E agora ele adquiriu mais uma, esse aqui, que é um 29 2.35, certo? 57 622, muito interessante esse pneu, porque ele é exatamente 2 milímetros mais largo, montado com um aro de 26 milímetros interno. Ele ficou exatamente 2 milímetros mais largo do que o Mescal, o XC Race 2.25, né? E é um pneu que é leve. Vou mostrar para vocês isso agora. Vou tirar esse blister dele aqui. Nossa, muito cuidado para não picar o pneu, né, pessoal? Ele é o zero, e o Daniel dá uma picada, né? Opa, foi mal, balançou vocês em casa aí. Então, tirei o blister, agora vamos pôr a balancinha nossa aqui, para poder ver qual que é o peso desse pneu. Balança zerou, então, vamos lá. 740 gramas. O primeiro que o Vini comprou estava com 730, esse está com 743. 743. Subiu mais 3 gramas agora. Agordou parado aqui. O que eu tenho para dizer sobre isso? Galera, é o seguinte. Normalmente, quando a gente vê um pneu de qualquer outra marca que passa de 2.2 para 2.3, você já vê um acréscimo de 100 gramas fácil. Fácil, fácil mesmo. No caso desse pneu aqui, para você ter uma noção, 2.25 Racing, que é aquele beijinho, que é um pneu pouco mais fraco do que esse, esse aqui é um pneu que tem maior resistência, que é um pneu, como o próprio nome diz, já é um XC-3, é um pneu para coisas mais pesadas e tem a borda mais resistente, aquele pneu pesa, em média, de 285 gramas. Então, você está falando aqui em mais ou menos 50 gramas de acréscimo por um pneu que é mais largo, certo? E muito mais resistente. Acaba que por ele ser mais largo, por ter uma impressão melhor e tudo mais, você poder andar com um volume de ar maior e menos pressão, você tem o mesmo rendimento. Praticamente o mesmo rendimento. Você pega, tipo assim, vamos falar de uma outra marca de pneu. Você pega um Continental, o Cross King 2.2, pneu que pesa em torno de uns 720, 720, 730 gramas. Quando você passa para o 2.3, você passa para o 2.3, ele sobe cento e tantas gramas, certo? É incrível o quanto ele fica mais pesado. E nesse caso aqui, não. Ele subiu muito pouco no peso, certo? A versão 2.25, que é a versão antiga dele, ele até tinha alguns amigos meus que falaram assim, não, o meu está com 750 gramas, mas ele é muito mais resistente, pneu não rasga e tudo mais. Então, para você ter uma noção, o 2.25 da versão anterior a ele pesava igual esse daqui, que é o 2.35, vale a pena demais. É um pneu muito bonito. Ó, tinha um encarte aqui dentro, ó. Vamos tirar ele fora e pesar de novo. Às vezes caiu aí umas 2 gramas, né? Mas só para encerrar, vamos fazer então mais uma pesagem sem nada dentro. Ó, caiu. Está 736 gramas. Então, realmente, o peso está muito semelhante ao primeiro que veio, que está com 731 gramas, certo? Então, está aí. Vitória Mescal 2.35, Grafeno 2.0, esse aqui que é o Trail, um pneu, nessa medida ele é novo, certo? E recomendo demais, porque além de ser um excelente pneu, tem uma excelente rolagem, bom de gripe e ainda, pelo tamanhão que ele está, está com um excelente peso. Certinho, galera? Um grande abraço a todos. Valeu, fui!